Oi, oi, oi galerinha, já viveram algo hoje? Eu sou a Debra Bobinotti e esse é o canal bem descontraído, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Gente, eu nem sei mais gravar, de tanto tempo que eu tô sem gravar, mas enfim, hoje o vídeo vai ser um tipo, arrume-se comigo, algo assim, e eu vou usar esses MDMs pra fazer uma make, só que tipo, pelas cores, só que eu não sei nem como eu vou fazer, então eu vou primeiro finalizar o cabelo, fazer um skin care e depois eu vou usar isso aqui. É só porque eu também tô com fome, aí eu tô com medo de abrir isso aqui e não ser colorido, mas depois a gente vê, se não for colorido, aí né, virou, porque tem que ser colorido, então vamos lá. Eu vou primeiro fazer meu skin care, depois eu vou finalizar meu cabelo, enfim, gente do céu, eu tô sem ideia de gravar vídeo aqui pro canal, por isso não estranhe se não tiver vídeo. Esse meu cabelo aqui, ó, que não fica mais na toalha e eu ainda coloco a toalha, eu insisto em colocar a toalha, só insisto, né? Meu pai, amor, deixa eu tentar mais isso aqui, ficou pior, ficou pior, não. O ruim do cabelo curto é isso, né? Eu já tô toda dolorida, ainda fico assim, ó. Fica mais dolorida, né? Na verdade, não é que eu tô sem ideia do que gravar, eu tenho ideia do que gravar, mas eu nunca gravo porque sempre acontece alguma coisa, ou eu chego em casa cansada, ou então as ideias de vídeo pra mim gravar tem que ser numa folga, porque são vídeos diferentes que eu não consigo gravar no dia que eu tô trabalhando. Aí eu tava, a pena agora, terminei de tomar banho e fui me trocar, e eu vi esses M&M's aí no meu armário, falei, vou fazer um, assim, na maquiagem, com o que eu tenho em casa, com o que der, só pra ver no que sai, um videozinho. Ok, finalizei, agora, o cabelito. Foram dois dias seguidos, chegando em casa, feliz da vida, querendo gravar, disposta a gravar, chegava em casa, chuva. Aí, eu ia gravar, mas choveia, eu não gosto de gravar quando chove. Porque, parece que fica aquele barulho no fundo aí, fica chato. Pronto. Cabelinho finalizado, uma ótima notícia, né? Pelo menos uma parte finalizada. Agora, é só... Rezar pra esse aqui ser colorido. É colorido. Graças a Deus. Ó, é colorido. Então... O que eu vou fazer? Esperar primeiro o cara dos anúncios passar. Porque ele não podia ter passado antes, eu não podia esperar. Ok, o cara passou. E é o seguinte, eu vou fazer, tipo, uma maquiagem com o que eu tenho em casa, improvisando, nas cores aqui. Nas cores aqui, ou seja, se eu não tiver uma cor, eu vou substituir por uma outra parecida. Não tem... Porque eu sei que aqui tem verde, eu não tenho nada verde, a não ser sombra, mas tipo, vamos dizer, ah, o batom ficou verde, eu vou colocar um roxo, uma outra cor, assim, que eu tenha, e que não tenha aqui dentro. Maron, enfim, tem outras cores aqui. E eu tava procurando o meu negocinho, a paletinha de sombra. Mas eu achei aquela outra, eu achei uma. Então, ok, enfim, vamos lá. Eu tô com a minha paleta de sombra aqui, meus pincéis estão aí, meus batons também estão aqui. E é só abrir e isso, tudo bem. Eu vou começar com... Eu não sei se eu vou fazer delineado preto ou não. Então, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher a sombra, e aí eu vou pegar o delineado. Dependendo da cor da sombra, eu faço o delineado. Dependendo, eu faço só o delineado. Então, vamos lá. Começar com a sombra. Sombra vermelha, vou colocar aqui pra não me perder. E o delineado amarelo. Então, eu vou fazer uma sombra, no caso, um delineado vermelho. Porque eu não tenho o delineado amarelo. Se fosse tipo marrom, eu ia fazer de preto. Então, vamos lá. Cai o vermelho, vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma delineada vermelha. E vou comer. Como eu vou fazer esse delineado gelos? Aqui não tem vermelho. Por isso que eu queria outra paleta. Só que eu comecei no que eu joguei. Achei. Meu Deus do céu. Tem cada coisa que inventam. Colocar em cima do caminho um trator e um cavalo. Enfim. Achei ela. E aqui eu sei que eu tenho a sombra vermelha. Então, eu vou pegar. Quebrou todo o meu blush. Eu nem tinha visto isso. Tanto tempo que eu não me maquiava com ela. No caso, eu não me maquiava. Quebrou todo o meu blush. Cadê meu coletivo? Tá aqui meu coletivo. E agora, deixa eu ver um pincel. Vai ser esse mesmo que não tem nada, não é? Um pincel mais. Que eu quero só pra fazer o desenho do delineado. Eu vou usar essa parte preta. Esse espelho aqui. Não, eu tô com uma fita aqui, né? Eu vou pegar minha fita primeiramente. Agora que eu lembrei que eu... Que acharam a fita aqui em casa. E eu vou fazer com a fita do delineado, né? Ai, depois é só pra encher. Vamos usar a cabeça. Ok, fiz. Agora eu pego um pincelzinho. E eu ia com a sombra. Pra pintar. Ok, um lado ficou assim. Agora eu vou tirar a fita. E passar no outro lado. Assim eu vou usar a mesma fita. Tô preguiça de pegar a outra. Ok, feito os dois delineados. Que eu posso jogar fora. Aqui. Tá ok. Ok, delineado feito. Agora, um brilhinho no canto dos olhos. Também vou escolher uma cor aqui. Vermelho também. Meu Deus. Ó. Tá assim. Bem cocôzinho. Esse delineado ficou melhor que esse. Vamos lá. Agora. Se não cai vermelho de novo. Amarelo. Eu vou passar de novo um brilhinho no canto dos olhos. Pra uma cor aqui tudo vermelho. Depois fiquei. Não cai vermelho de novo. Meu irmão, achei minha calça. Agora que eu percebi. Com maquiagem. Ok. Feito também. Batom. Calma aí. Vermelho. Era mais fácil eu ter escolhido fazer uma maquiagem toda vermelha. Foi. Hum. Hum. Agora. Blush. Vou passar um blushzinho bem clarinho. Verde. Jesus amado. Desisto. Gente, eu vou trabalhar assim, tá? Ó. Tá ficando. Não parece, mas tá ficando. Não dá de perceber. Dá de perceber sim. Tá verde. Ficou. Vamos lá. Pra finalizar, iluminador. Pera, não. Sério, gente. Deixa eu ficar pegando duas na minha mão. Vou fazer aqui em cima. Vou pegar assim. Ó. Ficou duas na minha mão de novo, ó. Verde. E é nessas horas que eu sei que as pessoas vão me achar doente. Porque eu tomei a verde. Tomei a verde. Fiz uma maquiagem vermelha. Eu vou trabalhar. É muita fruta que passa na caixa. Ainda não amadureci. Ok. Eu fiz uma bem básica mesmo. Porque, né? Eu vou trabalhar. Mas, daqui a uns dias eu quero fazer. Eu tenho mais um ali. M&M's. Agora o resto eu vou comer, né? Mas, daqui a uns dias eu quero fazer um pra ficar em casa numa folga minha. Como eu falei. Minhas folgas. Então, eu quero fazer um... Um bem zoadão. E daí eu quero ver como que eu vou ficar. Deixa eu mostrar mais de perto a maquiagem. Ó. Dá de perceber que tá verde. Bem pouquinho. Mas, dá. Dá sim. Essa minha pele é aqui onde tá verde. No nariz não dá de perceber tanto, mas... Dá de perceber que a minha pele tá verde. Ó. De longe também dá. Minhas bochechas estão verdes. Usei esse verde aqui, ó. Hum. Pra fazer. E é essa paleta. E... É essa paleta. Que tá quebrada. Que eu falei que meu brush quebrou. Assim. Tirando esse negócio aqui, ó. Que era uma espinha. Tá ótima a minha maquiagem. E... É isso. É sobre isso. Tá tudo bem. Agora eu vou colocar roupa pra ir trabalhar. E ir trabalhar. Desse jeito aqui. Eu ainda vou mostrar pra vocês lá no meu trabalho. Como... Tipo, lá, né. Dentro do mercado. Como eu vou voltar. Não vou poder mostrar no caixa. Mas eu vou poder mostrar no meu intervalo. Como ficou o make no meu intervalo. Então, eu volto no meu intervalo. Só pra mostrar pra vocês. Como ficou isso aqui tudo. Na minha cara. E o que as pessoas acharam. Galerinha. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Lá no mercado. No intervalo. Mas ficou assim, ó. De noite já. Tô pronta pra ir dormir. E tá sem a maquiagem. Mas, enfim, galerinha. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um mais pra frente. Melhorzinho. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo. O que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Porque estamos com o hashtag rumo aos 700. E me segue nas minhas redes sociais. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.